E voltamos com mais Napoleão. Preparados? Bom, nós precisamos tomar Madrid, porém Madrid tá fortemente protegida aqui. Eu acho que eu não vou conseguir tomar Madrid agora. Vou fazer o seguinte, vou vincar pra cima com os meus guerrilheiros. Talvez eu consiga tomar uma cidade com eles. Destruir o centro intelectual aqui dos caras. E tomar uma cidade aqui. Os britânicos estão vindo por cima. Eu posso ajudar eles com os guerrilheiros nessa direção aqui. Eu tô pesquisando Guerrilla Train Network, vai ajudar bastante. Tô fazendo navios aqui, que vão ajudar na hora de tomar aquela rota comercial ali embaixo. Esse 38, eu acho que é ruim, galera. Eu vou deixar fazer, ó, o 38 é esse aqui, ó. Eu vou fazer só o de 38. Eu vou fazer só o de 38 e vou fazer só o de 64. Talvez eu faça um de 80, que custa dois mil e pouco. Mas eu preciso, pelo menos, ter um navio bom pra poder lutar, né? Esse aqui é o de 38, né? Deixa eu ver. 32, não, peraí, 32 não. Não, peraí, 32 não. Tá de sacanagem comigo, né? 32 não. Deixa eu ver. Vamos juntar dinheiro e recrutar um navio de 64. Eu quase fiz o navio errado ali. Vamos ver aqui na lista. Esses caras aqui que são milícia. Vou deixar eles nas cidades, porque eles são inúteis. Esse cara aqui é um agente. Será que ele vai me matar? Será que esse agente vai me matar? Tô pensando. Esse exército francês aqui é possível de derrotar, que tem os dragões. Os outros eu já tô em dúvida, né? Esse cavaleiro aqui com os canhões é que vem pra cá. Vamos juntar um no outro aqui. Aí eu vou ter quatro canhões no exército aqui. Fora o espadachim, né? Eu tava pensando. Dragões são ótimos, mas Russar parece que são as melhores unidades por enquanto. Eu não vou recrutar unidades pra além do Russar, não, cara. Tá saindo muito caro recrutar unidades além do Russar. Eu tenho que tomar a Cuenca. Bom, vamos passar. Esse exército aqui tá tranquilo. Cadê o outro exército chegando aqui? Eu acho que ninguém vai me atacar. Vamos lá. E os britânicos também estão se movendo aos poucos, né? Embora eles devessem atacar... Podessem atacar melhor, mas eles estão se movendo meio ruim. Ah lá, juntou um cara no outro. Um padre. Temos um padre recrutado aqui. Dá pra duelar aqui e matar alguém? Eu vou vir pra cá, eu vou vir pra cá. Vamos vir direto pra cá, pra baixo, com esses caras aqui. Agente recrutado. Agente detectado aqui. É o agente inimigo que foi detectado. Tentou... Cara, olha esse exército aqui, maluco. Vamos vir aqui. Eu acho que eu consigo matar aquele exército ali. Atacar esse aqui eu não consigo. Olha isso, cara. Eles juntaram um no outro. Eles estão bem fortes. Vamos vir aqui. Ah, tem um exército aqui também. Aí fodeu, mano. Cara, tem exércitos pra tudo quanto é lado, cara. Eu vou tomar essa cidade aqui. Eu vou tomar essa cidade aqui de Cuenca. É o que eu vou fazer aqui. É a melhor coisa que eu faço aqui. Cadê meu agente que vai matar aqueles caras ali? Vamos vir pra cá. Eu acho que eu vou ter que fazer o navio rápido. Pra eu poder... Pelo menos ter um navio forte. Eu acho que eu tenho que fazer um navio de 64. Um navio de 64 é o que eu vou conseguir usar na defesa. Pronto. Um só. Um mais o de 64, mais o de 38. E aí eu desço o sloop que tá aqui. Tem um navio sloop aqui, não tem? Sim, senhor. Tem. Vamos descer esse sloop aqui. E esse sloop aqui vai vir pra cá, pro porto. Vai levar uns dois, três, quatro turnos. Vamos lá. Eu preciso de grana, cara. Eu tô com pouquíssimo dinheiro vindo da rota comercial. E esses navios vão me ajudar. Esse provocador nosso vai vir pra cá. Eu preciso que os britânicos ajam e lutem. Deixa eu ver. Esse cara fica aqui. Eu vou vir pra cá com esse cara aqui. Eu vou mover esses milicianos tudo aqui pra cima. É... Pra defender o território. Hum... Eu não vou atacar esse maluco aqui, cara. Vou ficar quieto na minha. E ele que vem e ele que vem me atacar. Preparados! Vamos passar. Eles... Os britânicos parecem estar indo pro lado certo. Que é tomando a costa primeiro, né? Eu só queria que eles ajudassem em Madrid, né? Madrid é uma cidade poderosa. Ninguém me atacou, não? Esse cara aqui me atacou. Eu vou recuar. Beleza, com essa recuação... Ah, o cara me atacou, não. Eu acho que esses caras estão buildando o exército pra lutar com os britânicos. Eu tenho quase certeza. É pra lutar com os britânicos. O quê? O meu general foi assassinar! Ah... Cara! O cara assassina o meu general aqui, cara. Aquele assassino que tava aqui parado assassina o meu general, cara. Filho da... Ah... Diplomacia. Será que eles dão dinheiro pra gente? Será que eles dão dinheiro pra gente? O que que eu posso dar pra eles? Não posso dar nada. Cara, que merda! Meu general foi assassinado com uma facada nas costas. Bom, eu vou deixar Madrid pra lá. Que se foda, Madrid. Vamos vir pra cá. Eu não sei se Madrid vai ser destruída agora ou não. Eu vou tentar tomar... Não vai dar pra tomar cuenca. Sacanagem, né? Vamos vir pra cá, pra essa região aqui. Vamos entrar dentro do... Ô, caralho. Não consigo clicar. Ô, os malucos. Bagulho bugado. Pronto. Agora eu tenho o canhão. Eu consigo... Tentar defender essa região aqui. Será que eu consigo atacar aqui com esse pequeno grupo aqui? Eu acho que não vai rolar. Vamos só defender do jeito certo aqui. Estrada não vai adiantar nada aqui. Ah, esses caras aqui... Eu acho que é bom vir pro mato aqui. Eu vou descer com esses caras aqui. Eu vou voltar pra cidade ali. Esse agente aqui... Tem general aqui? Não. Tem general aqui? Não. Esse agente aqui é o seguinte. Vamos vir pra cá. Eu vou sabotar o meu inimigo com esse agente aqui. Olha o exército deles aqui. Eu preciso de visão, galera. Esse general tem que morrer. Esse cara consegue me atacar aqui? Ele consegue vir até aqui. Mas eu acho que ele não consegue me matar. Vamos passar o turno só pra gente ter dinheiro pra recrutar um novo general, né? Vamos vir pra cá, pro meio. Pra cidade real. Esses caras aqui... Eu não vou fazer nada. Quanto custa um general novo aqui? Mil e quanto? Mil e quatrocentos, mil e setecentos... Cara, eu vou juntar. É o melhor que eu posso fazer. Aqui tá pesquisando isso aqui. Eu vou pesquisar propaganda anti-francesa. Isso vai me dar replenish. Alto pra caramba em todas as regiões. Vamos lá. Meu general assassinar... Cara, isso me deixou puto, velho. Na moral. O agente dos caras... Como que o agente dos caras teve tanta chance de matar meu general assim? Normalmente a chance é baixíssima. Voltou. Ó o cara voltando. O cara tacou meu navio aqui. Deixa eu correr. Beleza. Ele tem os mesmos navios da frota ali. Só que todos eles estão desgastados, né? Olha os caras loucos vindo pra cima da gente. Estão cercando a gente aos pouquinhos. Eu vou ter que defender a cidade. Mais um agente recrutado. Me pongo a seu serviço, senhor. Deixa eu ver se dá pra... Tem um general aqui? Tem um general aqui. Assassinar. 30%. Vamos ver. Vai falhar, com certeza. Não vai? Agente detectado. Falhou. Ah, aí. Sim, senhor. Aqui tem como matar um cara aleatório aqui. Vamos vir aqui. É um canhão que tem ali, hein? Vamos vir pra cá. Ah, os britânicos estão aqui, ó. Ótimo. Com os britânicos aqui... Se esse cara passar por aqui, eu vou matar ele. Guerrilhas são ótimas pra isso, né? Vamos recrutar logo um general aqui de 1700. Um general barato aqui. Vamos vir pra cá, porque eu acho que eles vão tentar tomar a cidade. Caramba, esse lugar não tem cura. É... A gente não ganha... Replanet nessa região aqui. É muito pouco. Talvez eu devesse voltar pra outra região, não é? Deixa eu ver aqui. Marinha. Vai levar seis turnos pra eu ter um navio decente. Ah... Eu ganhei um item, que eu nem sei o que faz. Ah! Uma região foi liberada pelos nossos aliados aqui. Perfeito. E eu ganhei mais uma guerrilha. Pera aí, essa guerrilha é minha ou não? É uma guerrilha britânica. Ok. Mas eu tenho... Olha, eu tenho unidades aqui, cara. Cara, eu tô começando a ganhar dinheiro agora. Eu não vou fazer um... Eu não vou fazer nada militar aqui. Eu vou fazer taxas. Os britânicos estão liberando regiões e isso tá nos ajudando. Talvez o objetivo dessa campanha seja apenas a nossa sobrevivência. E não a destruição dos britânicos. Porque se for destruição, a gente tá ferrado. Eu vou matar esse cara aqui. Ah... Eu vou auto-resolver. Eu preciso lutar. Vamos lutar pra não perder ninguém. Tá de sacanagem, né, jogo? Pólvora, galera. Chuva! A chuva vai molhar a pólvora. Vamos devagar. Esse maldito clima, ele causa misfire, né? É complicado. Eu vou charjar esse maluco aqui. Milícia lá na frente. O general está sob ataca. Charge aqui. Com as baionetas e as espadas. Pronto. Não tem nem animação. Cruzcreve. Ah, o cara tomou um baita de um charge. Morreu 10 já, né? A gente vai ter o 10 aqui. Esse charge de milícia aqui, mas... Enemy general has been killed. Caramba! Vamos lá, vamos charjar por aqui. Ah, se esse jogo fosse a 11 alunos mais alto, hein? Prodeiro. Beleza, vai morrer aqui. Acabou. Acabaram os chassers. E carreta aqui pra atirar neles. Continua. Vai tomar tiro nas costas agora. Foda a chuva. A chuva dá misfire, mas tá tudo bem. Beleza, acabou. Morreu geral. Eu sinto que se a gente não tivesse vencido esse cara nessa batalha aqui... Teria dado... Teria dado... Merda. Eu teria perdido mais gente... Do que o jogo... Do que o jogo aceita, né? No auto-resolver. Eu acho que no auto-resolver ia ter morrido muita gente se eu não tivesse lutado essa batalha. Tá, esse exército gigantesco aqui vai fazer alguma coisa ou não? Eu acho que ele não vai fazer nada. Ele vai ficar tipo zanzando por ali e não vai me atacar. Vamos pegar esse agente aqui. Será que tem como matar alguém aqui? 43%. Vamos ver. Agente detectado. Só tá falhando, hein, amigo? Você só falha, hein? Vamos tentar matar o general aqui. 30%. Vai falhar. Harass Army. 20%. Agente detectado. Porra. Beleza, gastamos uma grana aqui. Ahn... Esse cara aqui que é um cheser. Esses malucos aqui... Vamos descer aqui. Ó, tem um exército inimigo aqui, ó. Vamos matar aqui. Sai daqui, maluco. Caramba! Um general e um canhão. Eu vou matar. Maluco! Por que você tá aí? E vamos lá. É, eu não vou poder ir pra cima, é claro. Olha essa neve, cara. Ahn... Eu não sei se eu vou conseguir... Charjar a direção dos canhões sem morrer, né? Esse cara vai tomar tiro. Vamos rápido. Esses caras aqui conseguem chegar. Meio objetivo é matar esse general aqui. Será que eu consigo? Eita, morreu mais um. O canhão é o de 6 libras. Não é tão bom. Ahn... Vamos vir direto pra cá. Vai, 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 vai. Eu vou tomar mais tiro. Nossa senhora! Beleza, eu tô vivo ainda. Charge aqui. Vou charjar com a baioneta. O maluco! Agora o canhão não acerta mais a gente. Ele tá no range ruim. Eita, acertou o cara aqui. Ah, mano, vocês tão fugindo. Qual o problema de vocês? O que que aconteceu que o cara fugiu ali? Os caras fugiram, galera. Vamos charjar aqui com as barionetas. Por que que os caras fugiram aqui? O canhão dá um efeito moral fodido, né? O canhão é perto, monsieur. Vamos lá. O que é? O que é? O general está em volta. Eu não vou ganhar essa batalha. Arterie, o rapor. Arterie, o rapor. Vou perder essa batalha. Preparando o pé para a cabanheria. Arterie. Arterie! O canhão é perto, monsieur. Os caras voltaram aqui. Vamos lá, vamos lá. Meu amigo. Botamos os caras para correr aqui. Boa, chargando o general com a baroneta aqui. General atual. É o que tem o cinto amarelo. O general vai morrer. Não, o general francês acho que é diferente, o oficial. Caralho, ganhamos. Conseguimos, expulsamos. Ah lá, matamos o general inimigo. Já era. Morreu. Era esse aqui. Caiu do cavalo, trouxa. Beleza, conseguimos. Entramos aqui. A gente vai se curar agora. Bastante até. A região da Galícia é nossa. Dá para recrutar navio mercante aqui. Eu posso mandar ele direto cá para cima. Pronto. Aí eu vou ter um navio mercante ali em cima. Caramba, perfeito, cara. Perfeito. Será que eu consigo tomar a cidade de Cuenca? Será que ela vai ser mais fácil de tomar do que as outras cidades? Vamos ver aqui. Ah, tem um exército aqui. Eu não sei se ele é forte. Vamos ver. Ah, ele é fraco. O exército de Cuenca é fraco. Vamos lá. E não tem general, né? Ah, Cuenca. Salvei aqui. Sim, Boeiras. Eu tenho três canhões. Eles têm um só. Eu tenho duas cavalarias. Dá para matar. Aí, vamos lá. Vamos devagar aqui para frente, para o meio das árvores. Nossos canhões já estão atirando aqui. O cara atirou na direção do aliado aqui. Que maluco. Agora, eu não tenho certeza se ela atirou na direção do aliado. Ou o tiro ricocheteou aqui. Porque, porra... Vamos lá. Vamos disparar aqui. Mete o tiro aqui. Onde que é melhor atirar, hein? Civis amados. É melhor atirar na... Nos regimentos aqui, né? Vamos mirar aqui. Maluco, a mira dos meus canhões é terrível. Olha isso. Eu destruí um canhão para os caras, pelo menos. Opa, está pegando aqui. Acho que a melhor coisa que eu posso fazer é isso aqui, ó. Vocês estão errando? Tá bom. Eu conserto aqui a mira de vocês. Vamos vir para cá agora. Rápido, porque os caras estão virando aqui. Esses civis armados vão tudo morrer. Não vão dar trabalho nenhum para a gente. Senhor! Senhor! Nosso general está sob atalto. Pufa aqui com o general. Olha, general. Fica mais atrás aqui. Para você não se foder. Você vem para cá agora. Xessé. Faz a formação certinha aqui. Beleza. Os canhões estão triturando esses caras aqui. Que é o que eu queria. Hum, esse general vai morrer aqui. Passando na frente, esse cara vai morrer. Olha isso. Que cara burro. O general... O general é muito burro, cara. Ele passou por um caminho ruimzão. Morreu. Vamos mirar nesse quinquagésimo regimento aqui. O general está quase indo de arrasta para cima aqui. Ganhamos até XP. Ah, mano. Vamos tentar pegar esse cara aqui. O general deles está meio louco, né? Esse Xessé aqui. A gente quase pegou o cara aqui. A gente parece que pegou o maluco aqui. O maluco aqui. Porque ele não pode me acertar, não. Esse cara me acertar, eu estou fudido. Por que é que vocês estão vindo para cá? Esse cara é todo tonto ali. Pega o cara, pega o general aqui. Pegamos o cara aqui ou não? Meu amor. Olha isso aqui, cara. Tudo bugado. Os caras tudo cagados. Tudo bugado. Os canhões estão rasgando os caras aqui, ó. Canhão é uma coisa que, ó. Os caras não conseguem sobreviver a canhão, não. Olha isso aqui, cara. O general deles atacou a gente. O cavalo atacou a gente aqui. A gente tem mais do que eles. A gente está perdendo ainda. É sacanagem isso. Os caras estão rasgando, senhor. Isso não é normal, não. Vem pra cá, você. Guardia! Mete o tiro aqui de canhão. Está pegando aqui. O foda é o fogo amigo, que eu acabei acertando os meus aqui. O general vai morrer aqui. Guardia! Vem! 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 Meu amigo. Guardia revolucionária! Aí, eu tentei à toa proteger o... Ah lá, matamos o cara aqui. Cara, que batalha foda. Conseguimos. Vitória! A cidade é nossa. A cidade é nossa. A cidade é nossa. Cuenca é nossa. Eu posso lutear ela pra conseguir dinheiro, mas eu vou ocupar pacificamente. Esses caras têm que sair da nossa cidade. O mais rápido possível. Isso aqui, velho. Isso aqui é uma fazenda que dá dinheiro e melhora o recrutamento de cavalo. Olha, não quero. Vou... Eu vou invadir essa outra cidade aqui e eu vou lutear ela por causa da quantidade de inimigo que tem aqui dentro. Hum, não. Replanet aqui é alto. Seria bom invadi-la. Preciso pensar nisso. Tá aparecendo aquele barulho zoado aqui. Deixa eu ir pra cima no mapa aqui. Pô, que rota é essa? Norte da Europa. Tem umas rotas comerciais que são bem legais. Se a gente conseguir elas, a gente consegue um dinheiro bom. Hum, tá. Vamos passar. Esse cara aqui tá se curando ainda, mas já tem... Todos os canhões e praticamente toda a infantaria tá viva. Dá pra lutar. Dá pra gente cair na porrada. Se os britânicos ajudarem a gente, ótimo, né? Eu gostaria que eles descessem ali. Interessante. Esse cara não ataca a cidade ainda. Ele tem um exército bem poderoso. Ele tem milícias? Ele tem milícias. Eu acho que eu tenho que derrotar ele antes do outro exército ali chegar. Eu tenho mais cavalo que ele. Eu acho que dá pra derrotar ele. Vamos tentar assassinar ele com... 30% não vai rolar. Vamos dar haraz nesse exército aqui. Pronto. Missão bem sucedida. Esse exército vai ficar... Provavelmente vai ficar lento. E não vai conseguir fazer nada. Entra aqui. Caminho bloqueado. Caminho bloqueado. Quanto tempo vai faltar pra recrutar meu naviozinho? Cinco turninhos. Os franceses meio loucos, né? Olha o que eles fizeram aqui. Meio louco da cabeça, né? Lutaram contra os britânicos e derrotaram os britânicos. Cara. Complicado, né? Lutar contra os britânicos e ganhar é uma parada meio doida, né? Vamos recrutar mais um navio de comércio aqui. Cara, custa 830. Vai. Dane-se. Esse 830. Se eu conseguir ganhar uns 500 de dinheiro por turno, eu... Eu... Desfodo a minha economia. Esse cara aqui, será que eu consigo lutar com ele? Ou vai ser meio chato lutar com ele? Vamos entrar na cidade aqui. Esse british. Esse cara aqui tem que me ajudar. Esse guerrilheiro. Tem vários agentes. Vamos vir pra cá. Sim. Sabotagem. Deixa eu ver. Infiltra aqui. Pronto. Missão bem-sucedida. Deixa eu ver. Essa região aqui. Acho que supply for... Mercado. Olha só. Mercado e economia. Supply. É regém de vida. É melhor. Caraca, meu. Vamos se infiltrar em Madrid. Será que a gente consegue? Sucesso. Perfeito. Fica infiltrado em Madrid aí. Madrid tem uma infraestrutura boa. Bom. É agora. Chegou a hora. Dá pra ganhar. As milícias são fracas. Mas elas vão oferecer um reforço necessário. Eles tem canhões de 6 libras. Com uma precisão boa. E um range pequeno. Nós temos canhões com range grande. E uma precisão mediana. Cara, que complicado. Vamos salvar. Preciso. Ganhar. Se não, fodeu. Aê. Salva. Vamos lá. Eu acho que eu vou botar meu exército desse lado aqui. Cadê as milícias? Aonde estão as milícias que deveriam estar aqui? Os canhões vão ficar na montanha aqui. Eu não consigo mirar no general inimigo. Qualquer inimigo aqui é forte pra caramba. Vamos vir pra cá com os cavalos. Eu vou tentar pegar essa colina aqui. Tentar pegar aquela colina ali. Matar os caras aqui. Nessa colina aqui. Acho que é a melhor colina essa daqui. Enquanto isso, eu tento pegar os malucos que estão vindo. Vamos vir aqui. Faz a linha aqui. Mira nessa direção aqui. Melhor coisa que a gente faz. Como assim a vitória vai ser minha? Vamos voltar pra cá. Corre com os cavalos aqui. Ah, olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Esse cara vai ser fuzilado. Já era esse cavalo aqui do cara. Vai morrer tudo aqui. Vamos vir pra cá. Morre aqui todo mundo. Nosso exército é dragão, cara. Boa, matamos os dragões. Esses... Calmen are running, sir. Que estão atirando. O máximo possível aqui, né? Deixa eu ver. Os caras estão apavorados. A IA não sabe o que fazer. Vamos mirar o general inimigo. Vamos, maior. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá pra cima dos caras agora. Essa cavalarinha aqui já era. Boa, morreu tudo. Os caras estão apavorados. Os caras que estão lá do outro lado correram. Não tem problema. Olha os caras correndo aqui. Maluco, sim. Porque eu no geral que os caminhos. Perfeito. Isso que eu chamo de uma boa formação aqui, né? Vamos mirar aqui. Matamos o general inimigo aqui. Eu esqueci de mexer os cavalos. O meu general morreu. Não, pera aí. Enemy general kill. O meu general recuou. Tá de sacanagem, né? Porra, meu general recuou, cara. Cara, o general inimigo morreu e o meu recuou, galera. O meu tomou uma rajada de tiro ali e recuou. Aí é foda. Aí não. Espero que ele volte. Eu espero que ele volte. Eu não aceito isso, não. Faz as linhas aqui. Então, os caras estão voltando aqui. Mata aqui. Eu vou mirar aqui. Mas meio que não é uma boa. Mira aqui. Mira aqui. Mira aqui. Acho que dá pra matar bem aqui, né? Pra cá. Ah, olha isso aqui. Ah, fodeu. Grapple. Já era. Canisto. Olha isso, mano. Só tiram de 12, galera. Bó, 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 bó. O ruim de jogar meus cavalos aqui... Morreu aqui tudo. Beleza, volta pra cá. Conseguimos ganhar aqui? Não acredito. Eu não acredito que a gente ganhou isso aqui. Olha os canistas aqui, cara. Os canistas destruíram a formação dos caras aqui. Olha, tá voando aqui tilhaço pra tudo quanto é lado. Tira aqui da formação. Eu espero que o meu general não tenha morrido, tá? Não apareceu que ele morreu. Pronto. Acabou aqui. Não preciso mais os canhões atirando. Tem todo mundo. Tem um cara aqui, ó. Voltando aqui. Vai tomar tiro e vai morrer. Vão ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver. Vai, milícia. Mata. Caralho, vocês são horrorosos. Vocês são tenebrosos, cara. Erraram tudo. Os meninos estão fatigados, senhor. Tem que restar um tempo. Beleza. Aqui não tem mais o que fazer. Descansa aqui os canhões. Eu acho que a gente matou o suficiente aqui de puzileiros, hein? Eu não quero perder meu general. Se eu perder meu general, vou ficar muito triste. Se eu tiver perdido meu general, vou ficar bem chateado. Eu vou botar esse cara pra matar Chessers aqui. Vai lá. Mata o Chessers. Aquele maluco ali em cima não vai fugir porque ele não é burro. Eu acho que não tem muito o que fazer. Vamos ficar aqui, né? Olha os caras vindo pra cima aqui. Vamos lá, vamos lá. Vem pra cá pra encher de tiro aqui. Pronto. Agora já era a cavalarinha deles. Aê, acabou. Cara, que batalha topzera. Ganhamos. É nossa. O que que não acaba? Olha o cara agarrado pelo cavalo aqui. Aê. Vitória heróica. E espero que meu general não tenha morrido, tá? Vou ficar muito chateado. Morreu. Não é possível. Meu general morreu, galera. Cara, não era pro general ter morrido, né? Ele fugiu. Não devia ter morrido, general. O que eu gostei dessa batalha é que... Todo o grande exército do inimigo foi dizimado aqui. Isso é o que eu mais gostei dessa batalha. Sim, meu senhor. Ah. Aparentemente ele não... Aparentemente ele vai voltar, não vai? Eu tenho que esperar o comandante ficar... Eu tenho que esperar ficar disponível. Bom, próximo turno eu vou poder recrutar um cara novo. Esse cara não andou. Vou matar esses inimigos pequenos aqui. Tchau. Aê! Destruí! Aê! Era um canhãozinho. Hehehehe. Já mata aqui. E ajuda o amiguinho britânico aqui. Caraca, os franceses tomaram aqui? Por meu honor. Ou nunca foi nosso? Cacete, eu vou ter que voltar. E agora? Talvez eu tenha que voltar pra cá, pra baixo. Pra defender a região aqui. Vou ficar de olho. Vou ficar de olho. Aqui eu... Acho que eu posso tomar a cidade de Teruel? Teruel. Acho que vai ser mais fácil tomar ela. Supply post. Olha, vamos ficar aqui. Quanto que eu curo se eu ficar fora? Mesma coisa. Não cura nada de... Vamos pra cá. Vamos saquear Teruel. Porque tem uns caras aqui, ó. Um monte de agente inimigo aqui. Não vai valer a pena tomar essa cidade, não. Vamos mandar um padre lá pra Madrid. Aqui já é anti-francês o sentimento. Essa cidade ainda é rebelde. Ninguém tomou ela. Engraçado. Ninguém tomou a cidade rebelde ainda. Esse cara fica aqui. Esse cara fica aqui. Deixa eu ver. Frota. Deixa aqui. Esse cara aqui também. Esse cara também. Beleza. Cinco turninhos pra ter naviozinhos. Cinco turnos também pra ter propaganda anti-francês, né? Vamos avançar aqui. E depois recrutar um general. Cara, vou tomar a cidade. Porque esse cara saqueou aqui. Vamos lá. Se renda. E eu vou saquear. Pronto. Eu não tô nem aí pra essa cidade aqui. Eu vou ficar aqui um pouco pra me curar. E vou vazar daqui. O foda de lutear uma cidade... É que ela... Ela fica toda destruída, né? E ficou só... Ficou vários malucos ali. Eu vou deixar eles lá dentro. No que a cidade revoltar, não é problema meu, não. Vamos lá. Esse maluco veio aqui saquear. Vai ficar tudo bem daqui a pouco. Sem problema, não. Esse fuzileiro vem pra cá. Lumber Mill. Eu acho que eu preciso fazer isso aqui pra poder diminuir o custo dos navios, né? Eu acho que eu vou começar a investir numa frota naval agora. É a melhor coisa que eu posso fazer. Aqui... Eu tô recrutando daqui? É daqui que eu tô recrutando, né? Vinho... Ah, não. Eu acho que eu vou investir aqui no meio. Eu preciso do... Eu preciso de Great States pra poder encher minha vida. Estrada vai ajudar o cara a chegar em mim. Mas eu também preciso de estrada. Eu não posso não ter estrada. Eu não posso me dar o luxo de não desenvolver essa região. Porte de Justiça? Eu acho que isso aqui é inútil nessa região aqui. Aqui em Chevillet... Eu acho que eu vou fazer um novo exército aqui. Porque esse cara tá vindo aqui me atacar. Ah, eu posso ter granadeiros. Legal. Vamos lá. Um, dois... Eu vou recrutar uma cavalaria bem baratinha. Guerrilla Lanceiros. Ou Guerrilla Russares. Charge Bonus 35. Eu vou recrutar Lanceiros. E eu vou recrutar também... Uns canhões aqui. Ou eu recruto um canhão só de 12 libras. Pronto. Esse novo exército aqui... Dois cavalos vão subir e vão ajudar os outros. E o resto vai matar. Esse cara aqui não saiu, né? Vou sair daqui com a gente. Sai daqui. Dá pra matar esse cara aqui? Duvido que a gente consegue assassinar um maluco. Duvido. Sabota aqui. Agente detectado. Putz, Grilla. Corre pra cá. Pra não ser morto aí. Pra não ser executado pelos caras. Eu ia gastar um dinheiro... Com... Deixa eu ver aqui. Nessa região aqui. Qual que era a região que eu tinha dado um upgrade? Aqui. Não vou dar upgrade, não. Preciso de um general, galera. Ô, porra. Não preciso clicar. Caralho. Não tem... É 1400. Não tem dinheiro. Deixa eu ver. Eu não vou desenvolver essa estrada aqui. Vamos lá. Confiante. Pronto. Agora sim. Vamos entrar de volta aqui. Deixa esses babacas aí encherem o saco. Vamos vir pra cá. Vem pra cá pra cidade real aqui de La Mancha. Eu preciso me curar. Acho que aqui eu me curo bem. Com a Supply Warehouse. Aqui eu não curo porra nenhuma. 5%. 14%. Aqui eu curo mais. Esse é o grande problema dessas unidades, né? Tem que ir pro lugar que cura direito. Deixa eu ver... Como é que tá aqui? Aqui eu tô bem. Acho que eu vou precisar só de mais um russar. Não. Aqui eu acho que eu não vou recrutar mais nada. Sendo muito sincero. Vamos fazer uma estrada aqui pra ajudar. Vamos passar o turno. Não tem mais o que fazer aqui. Ah, esse cara aqui pode andar. Vamos vim cá pra baixo com ele? Não, por aí não, filha da puta. Ah, agora já era, maluco. Ah, o cara foi pro lado errado, cara. Pior lado que ele tinha que ir. Vamos tentar dar harasa nesse exército aqui. 20%. Se funcionar... Detectado. Não funcionou não. Puta. Cara, o cara vem pra cá. O maluco aqui é burro. Ele vem pro lado errado. Ele devia ter descido por... Ele tava aqui. Era só ele descer por aqui. Ele vem pro lado errado, cara. Aí não, né? Aí não, né, jogo? Bom, vamos vim pra cá. Já que os caras aqui foram derrotados, vamos descer aqui com esses malucos aqui e dar um suporte nessa região aqui, se possível, né? Talvez seja possível vir aqui. Talvez não. Talvez a gente morra. Cadê as regiões aqui? Tudo fodido aqui. Vai revoltar. Não tô nem aí. Vamos passar. Parece que os amiguinhos... Ah, boa. Boa, os britânicos tomaram a cidade. Caminho bloqueado, hein? Por que o caminho tá bloqueado? Vamos vir aqui. Agora sim eu tô curando a besta aqui. Essas estradas são boas, mas eu não quero isso. que isso aqui dá dinheiro. A corte de justiça, eu não sei se presta. Ó, o cara... O cara tava bloqueado aqui. Por quem? Maluco! O maluco tem... O cara tem mais um exército aqui. É tipo, mais um exército pra enfrentar a gente. Vamos entrar aqui. Se ele der pra cá, eu vou ter... Ah, caralho, você não entra. Esse cara não consegue entrar. Esse cara não consegue entrar aqui. Tá bom, beleza. Tudo bem. Não precisa entrar aí. Eu vou ficar aqui, bem do lado aqui, esperando pra ver se eu enfrento esse maluco que vai vir pra cidade aqui. Ou ele não vai vir pra cidade, né? Ele pode simplesmente não vir. Dá pra dar harasa aqui? 50%. Vamos ver. Missão bem sucedida. Esse cara não anda mais. A nobreza de Terut, ela... A nobreza de Terut mandou uma carta pra mim. Eu caguei pra essa cidade aqui. Terut, não. Eu não sei ler o nome disso aqui. Teruel. Beleza. Que se dane essa cidade aqui? Eu não vou fazer nada, não. Vamos vir aqui. Aqui não dá pra derrotar esse maluco aqui. Ele entrou aqui, vai ficar, né? Dá pra tomar Saragosa? Não dá, porque vai ter esse exército aqui, esse exército aqui. Olha, não é que não dá. Eu acho que dá. Deixa eu ver. Qual cidade cura mais? As duas curam a mesma coisa, né? As duas curam igual. Deixa eu ver aqui. Infraestrutura, recrutamento. Olha. Supply Warehouse. Isso aqui cura bastante. Recrutamento aqui tá indo bem. Isso aqui vai levar... Isso aqui vai levar três turnos. Talvez seja bom ter mais um navio, um brig. Pronto. Três turnos de cada navio ali que eu tô recrutando. A cidade da... da Catalunha aqui, Barcelona... Caraca, tem... Ó, tem um cara... Tem um aliado aqui, tem outro aliado aqui. Não vou capturar nada, não. Ah, essa Supply Warehouse vai ajudar muito aqui. Isso aqui eu já não sei. Isso aqui é pra recrutamento, né? De mosqueteiros. De mosqueteiros. Dá pra recrutar uns cavalos aqui, uns russares. Caramba, hein? Essa região aqui vai revoltar. Talvez tenha como... Não tem como consertar porque é muito caro. Custa 1.300. Mas e se eu isentar? Ih, não adianta não. Eu vou... Vou continuar sugando o dinheiro daqui e deixa revoltar. Se os franceses tomarem a cidade, é deles. Vamos passar. Eu queria tomar a Madri nesse episódio, mas não vai ser possível. Provavelmente. Caramba, olha todo mundo lá fora. Ah, o cara voltou, mano. Acho que tá na hora de tomar a Madri, hein? O cara subiu com o exército dele. Vai pra onde? Beleza. Teve protesto ali. Sem problemas. Esse cara é um cavaleiro. Vou deixar ele aqui no centro intelectual. Isso ajuda a pesquisar mais rápido, né? Um agente detectado aqui. Será que consigo matar o agente inimigo? 38% vai. Tá, 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 tá. Droga, detectado. Detectou a gente aqui. Maldito. General disponível. Ah, o general tava... Ele tava ferido, né? Aqui eu tô recrutando alguma coisa. Já tá... Ah, já tá indo já. Esse general, acho que ele tava machucado, se eu não me engano. Ó a economia bombando aqui, maluco. Deixa eu ver se já tem navio aqui em cima. Tem. Vamos ver quanto de dinheiro a gente vai ganhar com esse navio aqui. Eu tô ganhando 352. Com mais um navio. 600. Valeu a pena, galera. Vale a pena ter navio. Vale muito a pena ter navio. Vale muito a pena. Recruta mais um aqui. Cara, vale super a pena. Gostei. Eu não sabia que valia tanto a pena ter navios assim, né? Nesse nível. Deixa eu recrutar... Um dragão. Pronto. Agora sim, maluco. Agora a porradaria vai estancar. A gente vai matar todo mundo. Olha. Esse cara é um só. Fica aí. Fica aí que eu quero tomar madria agora, meu irmão. Fica aí, meu irmão. Meu irmão. Que eu quero tomar madria, meu irmão. Esses caras aqui eu não tenho o que fazer. Assassinar. Vamos ver. 33%. Ah, funcionou! Caramba! A gente conseguiu assassinar o cara. Velho, isso nunca dá certo. Conseguimos. Cara, isso nunca dá certo, o assassinato. Conseguimos assassinar o general dos caras aqui. Perfeito. Assassinato nunca dá certo, mas funcionou. Pronto. Ali vai revoltar. Não é problema meu. Eu não tô nem aí. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui tá tranquilo. Esse cara tá tranquilo. O Inigo Mendonça tá tranquilo também. Eu acho que eu posso pegar ele, mais uns caras e sair andando por aí. Deixa eu ver quem mais. O general que tava aqui tá tranquilo também. Ninguém aqui veio... Ninguém aqui veio me atacar. Vamos pra Madrid. Vamos rumo a Madrid, galera. Putz, mas aí não curou. Tudo bem, não vai precisar curar todo mundo, não. Aqui fica tranquilo. Esses caras aqui tão esperando canhão, né? Canhão e um dragão. É, um canhão e um dragão. Vamos passar. Ganhei uma conquista, assassinar 15 pessoas. Eu não tinha essa conquista ainda no Total Napoleon. Vamos ver se o cara vai vazar ou ele vai ficar ali. O exército grande é a minha preocupação. Se ele sair... Ah, o cara... O cara ficou. Peraí, ainda falta um exército ainda. Mano... Morte suspeita. Aconteceu de novo. Complicado, hein? Isso é complicado demais. Vou ter que recrutar mais um general. Rebelião na cidade ali. Olha eles, cara. Vem você pra cá. Do nada. Morte suspeita. O cara foi assassinado. Mata aqui. Filho de uma égua. Morre. Orgulhosos e victoriosos. Complicado isso aqui, cara. Esse cara vai me atacar ou vai ficar ali? Acho que ele vai ficar ali. Eu também vou ficar aqui. Não vou atacar ninguém, não. Por enquanto. Aqui teve a rebelião. Com sorte, essa rebelião vai deixar tudo quebrado e a gente não vai ter problema. Não vai ter... Não vai ter... Que se preocupar com essa cidade aqui. Deixa tudo cagado. Deixa tudo quebrado. Não é problema meu, não. Esses caras são muito fortes pra gente lutar contra eles por enquanto. Eles têm russário. É melhor ficar longe desses caras aqui. Deixa eu ver... Infraestrutura... É uma estrada muito grande, né? Talvez seja bom fazer canhão aqui, cavalo. Deixa eu ver... Não, não vou fazer nada aqui, não. Nem aqui precisa. Aqui já tem um canhão que eu queria. Vamos lá. Eu vou vir direto por aqui pra cercar esse exército aqui. Esse cara tá indo de um lado pro outro. Eu acho que eu consigo cercar ele aqui. Se os british resolverem ajudar, né? Cadê o maluco? Vai ficar parado aqui pra sempre, né? Esse cara não vai andar, né? Esse cara vai ficar parado aqui pra... Isso me deixa puto pra caramba, né? Vamos vir aqui pegar a visão dessa área aqui. Ai, cara. Um turno pra pegar propaganda anti-francesa, a gente vai ganhar mais cura no lugar que a gente tá. Ah, eu vou só passar o turno. Melhor coisa que a gente faz. Não vou nem me mexer, cara. O cara fudeu o meu general. Boa, ele tomou a cidade ali. Ah, o cara veio saquear aqui também. Fizemos a estrada aqui em Cuenca. Pegamos a pesquisa aqui. Recrutamos um agente, que é um padre também. Que é um padre. Vamos lá pra cima. Eu só queria dinheiro pra recrutar um general novo. Não vai ser possível, não? Olha só. Recrutamos os navios. O cara atacou aqui, ó. Safado. O cara veio pra essa direção aqui é um merda, né? Eu vou ter que matar ele. Vou acabar com ele. Esse cara aqui vai descer aqui. Deixa eu dar um haraz nele. Cadê meu agente? Droga. Detectado e não funcionou. Merda. Eu queria prejudicar a movimentação daquele exército, mas não vai ser possível. Vamos matar esses caras aqui numa batalha e esperar o próximo ataque. Vamos lá. Fica aqui nessa posição aqui. Vamos rápido. Esses canhões se movem um pouco mais rápido por causa dos cavalinhos puxando, né? Eu acho isso bem legal. Não tem canhão aqui? Não era pra ter canhão ali? Ah, tem canhão! Porra! Tem canhão ali. Vamos lá. Estão atirando no general impressão minha. Vou com todo mundo rápido aqui. Ai, cara! Cacete o tirão que a gente toma. Doze libras listos! Vamos atirar desse lado aqui que é o melhor lado que tem pra atirar. Ah, o general é feirão. Engraçado. Começaram a atacar nosso general, hein? Começaram a atacar nosso general, hein? Fica direito aqui, seu merda. Pronto. Os cavalos acertaram todo mundo pelas costas agora. Por que que esse cara tá tonto? Aí, vai ficar normal agora. Acho que os cavalos tomaram todo mundo aqui na formata aqui. Vai pra lá. Pode com os cavalos aqui pra todo mundo atirar aqui. O foda é a chuva, né? A chuva cagou a pólvora toda aqui. Vamos matar aqui. Os cavalinhos estão caçando aqui. Tá caçando aqui o maluco. Um dia eu vou comprar um uniforme de russar pra mim. Vou sair na rua vestido de russar. No Rio de Janeiro não é difícil de arrumar um cavalo, não. Todo mundo é burro, todo mundo puxa a carroça. Vamos lá. Aê! Matamos o cara. Bom, esse exército do inimigo já era. Portanto, não temos mais problemas aqui nessa região. tamo safe. Os canhões nos ajudaram mil por cento agora. Cadê meu navio triturador de virgens aqui? Pronto. Esses três navios aqui agora vão destruir os caras aqui. Não tem mais perdão, galera. Vamos recrutar navio mercante aqui. E vamos acabar com os caras. vamos juntar aqui. Nós vamos fechar esse episódio com chave de ouro. Um navio sem almirante, é claro, porque custa caro. Mas a gente vai terminar esse episódio com chave de ouro. com a Golden Key. Eu preciso de um exército de guerrilla. Deixa eu ver. Recrutamento. Eu preciso de Russares e Valpenas, que são guerrileros. Vamos passar. Ou tem como mexer alguém? Ah, tem um general aqui, né? Que a gente acabou de matar os caras no episódio noturno passado. cara, ninguém veio nos atacar. Olha que interessante. Será que eu deveria vir pra cá pra tomar a cidade de volta? Vamos fazer isso? Vamos retomar ter essa cidade aqui? Porque a gente vai ganhar dinheiro, né? Com o turno. Esse maluco aqui tem que continuar vindo cá pra baixo, né? Por que ele não vem pra cá? Vamos lá. É um terreno de difícil movimentação ali, né? É por isso que o cara não se mexe. Aqui tá todo mundo com a vida cheia. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos pegar essas milícias e mandar pra Cuenca. E aí a gente manda pra Teruel e não tem mais revolta. O resto fica aqui. Vamos passar. Portugal agora tem navios, né? Se eles vão nos ajudar ou não, não tem ideia. Beleza, tem dois exércitos grandes aqui, mas só um exército chegou. Caminho bloqueado. saque. Ah, cara, de novo. Assassinaram o meu general aqui. Tem um agente inimigo aqui, cara. Tem alguém aqui que tá saquinho lá, cara. Ai, como é que faz agora? toda hora? Toda hora morre o general. Vai ser assim pra sempre. Mais um navio. Tamo ganhando mil e pouco agora de dinheiro aqui. Ah, cara, não dá nem vontade de continuar essa merda, mas vamos lá. Os caras matando o meu general, cara, na safadeza. vou acabar com você aqui, filha da puta. Caralho, cara, como é que pode? General morrendo do nada, vou ter que alistar mais um. O que que eu tô construindo aqui que eu posso cancelar a construção? Deixa eu ver... Regiões... Exércitos? Não tenho o que fazer aqui. Eu acho que eu vou ter que... ir pra cá. Guerrilla caça... Pera aí. Guerrilla tiradoras ou guerrilla caçadores? Eu vou ter que lutar sem general, galera. Será que eu dou conta? Destruí-a-lo! Meu, eu não dou conta. Vou ter que lutar sem general. Salva. Sem general. O cara assassinou meu general, velho. Aí não dá. Vamos lá. Cara, a gente perdeu a batalha. Tudo isso porque eu não tinha general. Atrás! Recua. Esse cara vai atacar a gente. Esse cara vai... Provavelmente ou atacar a cidade ou atacar a gente. A gente não tinha general. A nossa moral foi pro cacete. Não deu pra segurar o avanço dos caras. Eu odiei essa batalha. Com todas as minhas forças. Eu detestei essa batalha. Não valeu a pena. Vamos voltar pra cá. Vamos vim cá pra dentro. Ah, cara. Você tá de palhaçada comigo, né? Esse cara... O cara... Tinha a marquinha que o cara ia vir, mas ele não veio. Ah, droga. Me chamava, senhor? Harás. Agente executado. Puta merda. Complicado aqui, cara. Agora complicou de vez aqui. Agora complicou muito a nossa situação aqui. Vamos mover os caras aqui. E vamos ver se a gente consegue aguentar um ataque dos caras ali. Eu duvido que a gente aguenta um ataque desse maluco aqui. Tem um exército fraquíssimo aqui. Fraquíssimo. Nessa direção aqui. Vamos recrutar um fuzileiro aqui. Dois turnos acho que é o que eles levam pra chegar aqui. Um, dois. Vamos ver. Talvez os franceses recuem porque os britânicos estão do lado da gente aqui. Ah, eles estão vindo pra cá. Talvez os caras recuem. recuou. Era óbvio, né? Eles sempre... Eu pude perceber uma parada que a IA desse jogo faz e eu acho isso nojento. Eles recuam toda vez que eles percebem que eles vão perder. Toda vez que eles percebem que eles podem perder ou não eles recuam. Vamos tentar duelar com o maluco aqui. Pra ver se a gente acaba com esse maldito agente. É ele que tá matando meus generais aqui. E eu tô sem dinheiro por causa da quantidade... Ah, o cara fugiu. Quer ver como é que foi o meu agente que fugiu do duelo? Acabou. O nosso... O nosso agente é complicado, né? E eu não tenho dinheiro pra recrutar um general. Eu não tenho. Olha lá, não tenho, cara. Tô mal no cu. Ah. Entra aqui. Ah, o cara recuou. Beleza, menos mal. Eu vou ter que esperar mais um ou outro turno pra recrutar alguém aqui. Vamos vir aqui. Desce aqui. Vamos pegar o nosso exército principal aqui. Ah, deixa eu ver quais são os melhores canhões. Ah, mira... Olha. 9, 12. Range. Deixa eu ver aqui. Não sei qual que são os melhores, sinceramente. Reloading skill... Ah, os melhores são esses aqui, provavelmente. Os que tem mais reloading skill, né? Vamos vir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vamos pegar os tiradores. Vamos mover pra cá. Ah, o cara não anda. Cara, o cara não anda. Cara, não anda. Assassina. A gente executa... O meu agente foi executado. Tá de sacanagem comigo, né? Eu perdi uns 2, 3 agentes aqui tentando executar um cara só. Beleza. Aqui tá todo mundo curado. Eu não sei se dá pra atacar esse maluco aqui. Complicado. Vamos recuar, vamos ficar nessa árvore aqui. No meio do mato aqui. Talvez dê pra... Talvez dê pra segurar ali o... O avanço dos filha da puta ali. Eu preciso de uma corte de apelações pra poder conseguir fazer o próximo... Recurso tecnológico aqui. Foda. Cadê meu navio? Preparados? A toda vela. Que ordena? É agora. Que ordena? Ha, ha, ha. É agora. A saireira, galera. Salva. Navios. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos rápido. Putz, tá sem vento, né? Mas eu acho que dá pra... Dá pra gente fazer as paradas aqui. Vamos alinhar aqui do jeito certo. Eu acho que destruir esse navio aqui do Almirante é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Vamos lá. Caramba, os caras foram muito longe Caramba, os caras foram muito longe Vamos destruir esses caras aqui de frente Agora sim Com um navio de 64 A gente tem condições de destruir esses caras aqui Sem um navio desse não tem como Pera, eles quebraram a vela do meu navio? Ou não? Tá de sacanagem comigo, né? Quebraram a vela do meu navio rápido Ou tá bugado? Pode ser que esteja bugado Quem você põe? Tá bugado? Eles quebraram a vela do navio Eles quebraram a vela do navio, não Vamos vir pra cá Olha os caras vindo aqui Maluco O vento ferrou com a gente aqui nessa hora Vamos tentar utilizar o vento a nosso favor O vento é difícil de usar Porque justamente na hora Que a gente mais precisa De virar e acertar os caras É o momento em que O canhão tem que atirar E esse maluco já andou Filho de uma puta, cara Nossa, esse cara aqui já era Esse navio aqui parece que já era Esse Corvette aqui Beleza, beleza, beleza É nosso A gente vai ganhar isso aqui Deixa eu virar pra cá Eu vou Eu vou sair desse meio aqui Com esses caras aqui Vamos pra lá Vamos sair daqui Do meio desses Nesse tiroteio de navio aqui Vira pra cá Vamos triturar esses caras aqui Se a gente sequestrar Não é o que vai fazer A batalha Tipo esse daqui da frente O que? Um capitão meu? Oi? Um navio meu Feito merda Se a gente conseguir Capturar um navio A gente vai ter Um navio de trade Sem precisar Comprar ele A gente vai poder ter Um navio sem precisar Gastar dinheiro Pra recrutar Foda é a manutenção Dos navios, né? Isso é um problema Esse navio aqui Tá Vamos cercar aqui Todo mundo Esse cara tá fazendo o que? Esse cara me... Beleza Afundamos um aqui Afundamos um aqui Afundamos um aqui Afundamos um agora aqui Beleza Enemy Admiral Kill Matamos Agora sim, cara Agora sim Já era Conseguimos Ah Heroica Destruímos os caras Finalmente Demorou pra gente Ter uma frota, hein? Ah Pronto Navio de troca Captura GG É nosso Conseguimos Conseguimos Bom, galera Vou encerrar por aqui Não vou dar nem mais um passo Nessa campanha Por esse vídeo No próximo vídeo A gente destrói mais navios Esmão de entus aqui E... Invade o que sobrou Dessa região aqui Fui A gente destrói mais um passo A gente destrói mais um passo A gente destrói mais um passo A gente destrói mais um passo